Olá, te damos as boas-vindas ao canal do Uncomo. Hoje, trazemos um vídeo em que trabalhamos diferentes técnicas para massagear bem toda a zona do pescoço e os ombros. Muito bem, vamos fazer agora uma massagem de pescoço e ombros. Podemos fazer deitados para cima ou para baixo. Neste caso, ela estará deitada com o rosto para baixo. Você pode utilizar um pouco de óleo ou algum bálsamo que você tenha e começar massageando esta zona. O que você vai fazer é, com a base da mão, empurrar e arrastar, abrir pela escápula e voltar, fazendo círculos. Empurre, arraste e volte várias vezes. Muito bem, agora vá até o pescoço, principalmente usando o dedo do meio, mas também com os demais, sendo o dedo do meio o seu guia em relação ao centro. Você vai subir em direção à cabeça, pelo pescoço. Comece desde a ponta do ombro, arrastando e suba. Três vezes, por exemplo. Estamos começando. Muito bem. E volte a fazer os círculos. Bom, agora você vai fazer um movimento no pescoço para começar a relaxar. Aproveite para pegar aqui na base da cabeça e, em cada movimento, alongar um pouco para que essa zona que sempre se bloqueia tanto se estire. Pegue aqui e alongue e faça o mesmo na linha desde o pescoço até o ombro, desde esta dobra até o exterior. Vamos devagar, progressivamente. Muito bem. Agora, com um pouquinho mais de intensidade, o que você vai fazer é começar por um lado, apertando. Pode pegar um pouquinho também a escápula. E agora, você vai começar com as linhas. Pegue com o polegar desde a base da cabeça e vá passando pelo centro até o chocinho do ombro. E vá fazendo pouco a pouco, como um leque, não só na linha central, mas também vamos até a zona do trapézio, que alivia bastante. E é um bloco que vai todo junto. E pode repetir uma, duas, três e quatro vezes. Massageie. Muito bem. Pode fazer um lado e depois o outro. Ou pode fazer os dois juntos, bloqueando aqui com seus polegares e apertando toda esta zona. Volte a maçã do sempre, desde aqui até o ombro. E igual a antes, abrindo como um leque. E vá anotando as contraturas. Se existem contraturas, esses caroços que rangem, fique massageando um tempinho aí. E faça mais repetições para que elas cedam. Aqui, então, teria que ficar um pouquinho. E logo até aqui embaixo. Volte a massagear de um lado e do outro. E por último, vamos fazer com o antebraço. Então, o que você deve fazer é começar aqui com as suas mãos e depois com os seus braços. Empurre, empurre, empurre e abra. Volte. Pode ser pela zona da axila para relaxar. E empurre, empurre, empurre e abra. Sem perder nenhum movimento. Faça a sequência várias vezes. Arraste em todo momento e pressione esta zona. Muito bem. Massageamos mais um pouquinho. Vamos relaxar o pescoço. E com isso, temos uma boa massagem para a zona do pescoço e dos ombros. Esperamos que todas essas técnicas que você pôde aprender tenham servido. Se quiser conhecer mais, pode perguntar. Temos diferentes técnicas para zonas diferentes. Esperamos que este vídeo tenha servido muito. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.